As equipes de CPI estavam em patrulhamento pelas mediações lá, daquela região. Quando foi noticiado via rádio que aquele indivíduo chegou lá no hospital mediante grave violência, armado, rendeu segurança e havia roubado a sua arma. De posto a essas características desse criminoso, as equipes de CPI intensificaram o patrulhamento. E no setor Parque Flamboyant, na divisa ali com a Aparecida, esse indivíduo foi visualizado. As equipes tentaram fazer a abordagem, mas o indivíduo evadiu, saiu pulando o muro das residências e algumas ruas após, ele foi preso pelas equipes de CPI. Assim que ele viu a polícia, ele já se entregou, né? Ele já ficou assustado, falou, opa, me acharam. Não, justamente, quando ele percebeu a presença policial, ele viu que as equipes policiais já tinham fortes indícios que ele seria o autor do crime, ele começou a fugir. Ele começou a pular muro de residências, fomos pegar ele umas três ruas abaixo. E no momento da prisão, ele confessou ser o autor do roubo, nos informou como teria praticado o roubo e também informou o local onde teria guardado as armas. A arma que ele utilizou para praticar o roubo e a arma que ele havia roubado do segurança. Onde é que elas estavam, tenente? Essas armas estavam em uma mata, próxima à sua residência, inclusive elas já estavam enterradas. E ele contou qual a historinha aí para a polícia? O que é que ele ia fazer? Ele já tem passagens, né? Segundo ele, que já é um criminoso quanto mais, já tem passagem criminal pelo crime de roubo, pelo crime de tráfico de drogas. Ele nos informou que aquela arma era para ele pagar uma dívida, ele ia vender para pagar uma dívida. Agora indaga-se, por que ele não vendeu a arma que ele já tinha para pagar essa dívida? É complicado, tenente. É enxugando gelo todo dia. Agora a gente ainda nem conseguiu a informação se ele passou por audiência de custódia, se ele continua preso. A gente espera que continue, né? Nós esperamos que ele continue preso, né? Porque o crime que ele cometeu foi um crime grave. Além de ser um crime grave, mostra a audácia dele, a coragem dele e a disponibilidade dele para a prática criminosa. Porque o indivíduo, ele chegou num local, num hospital, que é cheio de pessoas. Não teve, não temeu por quem estava ali. Foi lá, rendeu segurança, mediante grave ameaça e saiu tranquilamente. Obrigado.